Então o que vocês vão fazer depois que todo mundo embarcar? Embarquei todos, estão todos identificados, não é isso? Boa noite pra todos, meu nome é Cavalcante, eu que vou conduzi-los até Aparecida. Nosso tempo previsto de viagem é de 4 horas aproximadamente, com uma parada no Grau em Resende. É minha obrigação informá-los que esse veículo possui saídas de emergência nas laterais e no teto, as quais estão identificadas por LEDs e adesivos. Caso haja necessidade de utilizar nas laterais, quebre o martelinho, o lacre do martelinho, quebre o lacre, pegue o martelinho e quebre o vidro. Lá atrás, quebre o lacre, puxe a alavanca, empurre o mesmo pra fora. Aqui na frente, quebre o lacre, vai cair uma cordinha, puxe essa cordinha e solte. O vidro vai se estilhaçar, empurre o mesmo para fora. Não se preocupe, isso aqui é material não cortante. Devo informá-los também que é proibido fumar no interior do veículo e isso inclui o toalete. E é obrigatório, por lei, o uso do cinto de segurança durante todo o percurso da viagem. Lembrando a todos que a empresa não se responsabiliza por objetos deixados no interior do veículo. Ela é responsável somente pelo que está no bagageiro. A UTI agradece a Deus por estar realizando essa viagem, conectando pessoas e realizando sonhos. Tenham todos uma boa viagem, que Deus nos acompanhe. Muito obrigado pela atenção. Tchau. 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 Tchau.